É só me recompor, mas eu não sei quem sou Falta um pedaço teu Preciso me achar, mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção, eu vou Um cego sem radar, voando a procurar Quem sabe o indício teu Queimando toda a fé, seja o que Deus quiser eu sei Que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem radar, o mundo me esqueceu O sol escureceu, o sol escureceu Vou ficando sem radar, esperando você voltar É só me recompor, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Queimando toda a fé, seja o que Deus quiser eu sei Que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem radar, o mundo me esqueceu Meu sol escureceu, meu sol escureceu Vou ficando sem radar, esperando você Você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando Tentando Ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Voltar 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 Voltar